Você sabia que o Consórcio Nacional Ronda é a modalidade de venda que mais entrega motos em todo o Brasil? E que agora em cada grupo são contempladas até 26 motos. E o massa é que no consórcio o emplacamento já pode vir incluso, você não tem trabalho nenhum. Ah, e para aqueles clientes que estão com o nome sujo, sim, através do consórcio você pode fazer, mesmo com restrição no nome. E para adquirir a sua moto através do consórcio é muito simples. Vou precisar do seu RGCPF endereço e o valor da primeira parcela. Quer saber mais? Clique aqui no link da Bill ou me chama no link ou vem aqui na loja do Tabuleiro que com certeza eu tenho o melhor atendimento para você sair daqui de Ronda 0km. Vamos pra cá! Vamos ligar mais perto, vai, quero te ouvir falar.